Esse daqui é o quadro que vai ser pintado o autosserviço extremo. Observa que eu já comecei. Vai ser colocado aqui. Toda essa propaganda vai ser colocada aqui nesse espaço. Então, esse é o trabalho que a Zé Frafronte faz. Pega a sua arte, a sua logo e joga no mural para ser anunciado. Ok?